O nome de sua obra, você já deve conhecer, mostrar um aqui, pera também, deixa eu ver aqui, camarada tem 4 canais, não é à toa, que é o nosso amigo, o mestre dele, vou mostrar pra vocês direitinho, o primeiro canal dele aí, canal 1, a cura fantástica aí, do YouTube, quem não conhece o Marco Mestre, eu acho muito difícil, o vídeo dele, ele tem também, o social fantástico aí, vou parabenizar aí o Marco Mestre pela lição de vida que ele tem dado a todos nós, tudo bom mesmo, Obrigado, Helândia, o preçomão, muito bacana, confesso Marco, eu fiquei apreensivo, eu também, eu também, mas já concluímos já o telhado, está aí no canal, Tudo pronto, zerado, aprovado, Também recomendo, todos devem usar, Positivo, Então, o nosso amigo Marco Mestre, tem o segundo canal dele, que é Marco Mestre é o Mundo, Espero que vocês se inscrevam, E tem o 3, e tem o 4 Mestre, e seus amigos, o 4 canal, E tem esse aqui também, Helândia Souza, né, esse aqui, o 3, Marcos Mestre, em 1 minuto, E tem alguns seguidores nele lá, então você, Também pode se inscrever lá no meu outro canal, vamos ler aqui, O Marco Mestre está dizendo, todos tem que aprender com você, ajudar, e ser ajudado, a razão do seu caro mais ser brilhante, lembrando a todos, que de verdade, Marco Mestre, Valeu, Marco, sempre apoia aí o nosso, Nossos lives aí, está sempre conosco, não só a minha, mas de todo mundo aí, Valeu, Viver Construções e Reformas, está dizendo, saindo, trabalho, volta mais tarde, veja o que, Valeu, Viver Construções, um abraço a ele, obrigado pelo apoio, Valeu, pessoal, o Marco Mestre, cara, ser humano aí, fantástico, E o canal do, Marco Mestre, Outro canal, que eu quero indicar, pessoal, vamos lá, que é o, PVH,